Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso 18º vídeo da série que vem para homenagear o grande Mikael Tal, o Mago de Riga. Hoje o Tal enfrenta um grande nome do xadrez, um grande nome da galera aí que jogou um pouco mais antigo na época do Tal. E ninguém mais ganha menos que Bent Larson, tá? E aí, o Tal dá início a partida com E4, essa partida foi jogada em Bled, na Eslovênia, no ano de 1965. Bent Larson responde com C5, popular defesa siciliana. O Mikael Tal continuou com o cavalo F3, lance padrão, cavalo C6, tentando aí evitar as principais variantes, por exemplo, D6 com a Naidoff. Seguiu cavalo C6, D4, peão toma peão em D4, cavalo toma em D4, E6. E após cavalo C3, D6, a gente ganha a variante Cheveningen da defesa siciliana, certo? Seguiu bispo E3, desenvolvendo cavalo F6, do mesmo jeito, F4 já mobilizando seu ataque. Bispo E7, até aqui, lances padrões da variante Cheveningen da defesa siciliana. Seguiu Dama F3, Roque e o Tal faz o Roque, faz o Roque aí, lados opostos. Que é uma das estratégias contra a defesa siciliana. Roque em lados opostos, e aí então, né, jogar os peões pra cima do lado oposto do rei, ou seja, jogar os peões pra cima do rei mesmo. Seguiu Dama C7, por parte do Bent Larson, cavalo de D5, atacando a Dama. Dama vai pra B8, e aí G4 já mobilizando seu ataque, como eu falei. Seguiu A6, atacando o cavalo. E aí, o Tal recorçou o cavalo novamente, cavalo D4. E aí, após cavalo toma em D4, segue-se. Bispo toma o cavalo em D4, certo? E aí B5, também já tentando mobilizar, né, alguns seus peões. Tendo mobilizar seus peões na ala da Dama, certo? Seguiu agora G5, atacando o cavalo, do cavalo do Bent Larson, né. Ele regula seu cavalo pra D7, tranquilamente. E aí, após bispo D3, as negras jogam B4, atacando o cavalo do Tal. E aí a gente chega já numa das posições críticas do jogo, certo? A gente chega em um dos momentos críticos do jogo, onde o Tal tem que mover esse cavalo aqui, certo? Ou não, né, não sei, mas ele tem que mover esse cavalo, né, de certa forma. E aí, pra onde será que você acha que ele move o cavalo? Bem, será que você acha que ele jogou cavalo D2? Bem, acredite ou não, o Tal faz o fantástico cavalo D5, certo? E aí, após peão tomar o cavalo em D5, peão toma o peão em D5, F5, certo? O Tal oferece um cavalo em troca de ter colunas abertas pras suas torres e um bispo mirando aqui na direção do rei, certo? Seguiu F5, tentando fazer um pequeno bloqueio, né, assim, de certa forma, tentando dar uma bloqueada Pra que o bispo não fique mirando aqui H7 E aí, lógico, desafogando também um pouquinho do rei aqui Seguiu Torre de DE1, explorando a coluna aberta e atacando o bispo adversário Torre F7 defendendo H4, como eu disse, empurrando mesmo os peões pra cima do rei Bispo B7 Pressão no peão aqui Bispo toma em F5 Torre toma em F5 Torre toma o bispo em E7, certo? Aqui, após bispo B7, bispo toma o peão em F5 É simplesmente uma troca de bispo, né, após torre toma, torre toma E aí, seguiu cavalo E5, atacando a dama do Michael Tau Bem, aqui não vale agora F toma em E5 Por causa de Torre toma a dama em F3, né, você já deve ter visto Então, o Tau simplesmente trouxe sua dama pra E4 E aí, após dama F8, seguiu F toma o cavalo em E5, certo? O peão toma o cavalo em E5 E por que não Torre toma o peão aqui em B7? Porque simplesmente seguiria Torre toma o peão em F4 E após dama E3, por exemplo, torre F1 E após rei D2, cavalo C4 As brancas perderiam a sua dama, certo? O Michael Tau não deseja perder sua dama Quem deseja perder sua dama? Então, por isso mesmo que aqui após dama F8, atacando a torre, seguiu Peão toma o cavalo em E5, certo? E aí, a gente decidiu não tomar a torre aqui, certo? Decidiu jogar Torre F4 logo atacando a dama E após dama E3, né? Se elas tomarem, o Michael Tau também toma tranquilamente a torre do Bent Lassen Então, após torre F3, dama E2 Torre toma a torre em E7 E como eu disse, né? Torre toma a torre em F3 Seguiu, o peão toma o peão em E5 Torre E1, dando uma cravada no peão já Torre D8, fazendo pressão no peão de D5 Seguiu, torre toma o peão em E5 E após dama D6, a pressão está enorme Aqui no peão em D5, certo? São três atacantes contra dois defensores Aqui em D5 Bem, e a gente chega em outra posição crítica O que você jogaria aqui nessa posição? Bem, o Tau não traz mais um defensor aqui, certo? Ele joga dama F4 Retirando um defensor dessa casa Como é que isso é possível? Bem E aí o Bent Lassen joga a torre F8 atacando a dama Bem, por que não o bispo toma em D5? Simplesmente por causa da continuação Torre E8, cheque Após torre toma a torre Dama toma a dama em D6, certo? O Tau sempre tem um olho muito bom para táticas Então, por isso que Após dama F4, bom lance Elas jogaram a torre F8 Atacando o rei Atacando a dama, perdão Atacando a dama do Mikael Tal E aí após dama E4 Saindo do ataque B3, tentando conseguir alguma coisa aqui A toma em B3 Torre F1, cheque Rei D2, saindo do cheque Dama B4, cheque Após C3, atacando a dama Dama volta para D6, certo? E agora mais um brilhante lance do Mikael Tal Quando você pensa que ele não vai sacrificar mais nada Aí é que você se engana, meu amigo Porque ele joga bispo C5 Dando o bispo de graça De graça não, né? Mas dando de graça, de certa forma Após dama toma o bispo Foi o que seguiu na partida, né? O Bent Lassen decidiu tomar o bispo Seguiu torre E8, cheque E após torre F8 Dama E6, cheque E após rei H8 Dama F7 Aqui já era, por exemplo Se torre toma Simplesmente Segue Dama toma Torre E8 E aqui Simplesmente Cheque mate Então por isso que após Dama F7 Não tem mais jeito Ou as negras perdem muito material Ou elas simplesmente vão levar mate De todo jeito Ok Bem Então Essa foi a partida de hoje Eu espero que você tenha gostado Tá E aí Você conseguiu Adivinhar Não adivinhar Mas você conseguiu ver os lances Que o Mikael Tal fez Você conseguiu Pelo menos Você pelo menos tentou Você tentou Com certeza esse vídeo já valeu a pena Bem Eu agradeço demais Por você ter visto esse vídeo Meu Muito obrigado Desde já Quero dizer que pra mim Tá sendo um prazer enorme Realizar essa série Pra mim é muito gratificante Também ver seus comentários Então se você tiver alguma coisa Se você tiver gostando Se você não tiver gostando Comenta Que vai ser muito legal pra mim Ler seu comentário Tá E no mais é isso Meu muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu